Esses temas que o senhor está falando sobre o nosso futuro é um verdadeiro filme de terror. O pior é saber que a locomotiva está sem freio e o povo teme não acordar. Pois é, e o povo está fazendo uma festa lá no último vagão, Henrique. Está tocando, tomando uma cervejinha e ouvindo funk carioca lá e rebolando. É isso mesmo. Obrigado, Henrique. Filme de terror, irmão.